Olá, tudo bem? Você tem retalhos aí do outro lado e não sabe o que fazer? Então no vídeo de hoje, 10 ideias pra você começar a usar os seus retalhos. Sim, 10 ideias pra você não jogar mais os seus retalhos fora e começar a fazer produtos assim criativos com os seus retalhos. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Esté, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora a portalcriardeias.com No vídeo de hoje, 10 imagens, 10 ideias, 10 dicas que eu vou dar pra vocês pra vocês começarem a pegar os seus retalhos e começar a produzir peças criativas. Sim, se você tinha mania de pegar os retalhos e jogar fora Pega todos eles e faz uma coleção de retalhos porque no vídeo de hoje você não vai mais jogar retalho fora. Então a nossa primeira dica é porta-copo Mas não é qualquer porta-copo É um porta-xícara na verdade, né? Que é pra você não queimar a mão quando você está tomando o seu chá quente O seu café quente, enfim É um porta-copo pra você não queimar a mão E você pode fazer tanto com os retalhos que você tem na sua casa Ou em formato patchwork Juntar vários tipos de tecido pra você fazer esse projeto Nossa próxima imagem é um patchwork para almofadas Sim, você pode unir vários tipos de retalhos com a mesma paleta de cores, tá? E você pode fazer um projeto em cima disso Então qual é a paleta de cores que você tem bastante retalhos? É azul? É verde? É cinza? É preto? Enfim Não importa a cor, mas importa o projeto que você vai fazer com essas cores No nosso caso aqui A pessoa pegou um retalho mais escuro Que é o caule, que é o tronco da nossa árvore E vários retalhos de várias cores diferentes Mas que se você notar tem o mesmo tom da paleta, né? Então é um tom um pouco mais amarelado Mais puxado pro verde Mais puxado pro laranja Porque ali remete ao outono Sim, quando as folhas estão caindo Então quando você olha pra essa imagem Pra esse projeto Você já sabe que essa almofada remete ao outono Porque a paleta de cores nos traz essa visão E é justamente isso que eu proponho pra vocês Pegar um monte de retalhos que você tem ainda do outro lado Fazer uma paleta de cores E fazer combinações nesse projeto Fazer um projeto com essa paleta de cores Fica super legal que nem a gente viu nessa imagem Batemão Sim Quando a gente tá na cozinha A gente tem o batemão, tem o pão de prato Enfim, tem os produtos da cozinha, certo? E por que não você fazer um batemão Com os retalhos que você tem na sua casa Sim, você pode fazer igual a pessoa fez aqui Já que ela tem uma toalhinha amarela Faz com a mesma paleta de cores Com o retalho ali da mesma paleta de cores O acabamento do batemão Então se é verde Acabamento com os tons de verde E você pode brincar com essas cores Claro que você pode fazer ela toda lisa Ou você pode fazer ela com tecidos estampados Fica ao seu critério Aqui um kitzinho mega bonitinho Que é um kitzinho de álcool em gel E um lencinho pra pessoa higienizar as mãos, certo? Então ali você vê que é um kitzinho feito com retalho Sim, tem ali o álcool em gel e o lencinho Mas a bolsinha do kitzinho é feita com retalhos E você pode também fazer essa brincadeira aí Fazer esse kitzinho pra vender na sua empresa Pra vender aí perto da sua casa Enfim, pra você presentear também É bem legal esse kitzinho Eu achei super legal essa ideia Outros também, com outros tipos de retalhos Agora um pouco menores Você pode fazer laços pra decorar as suas peças De roupas ou acessórios Enfim, as suas peças de costura Se você tem vários tipos de retalhos Com uma paleta de cor bem vasta Você pode sim fazer esse projeto Que é os lacinhos Inclusive, esse tipo de lacinho Eu já tenho o tutorial aqui no canal E eu vou deixar aqui na descrição Caso você queira assistir a videoaula Combinado? Também você pode fazer marca páginas E essas marca páginas É com estampas Então você pode pegar ali Os retalhos das estampas E fazer em cima do molde Que nem a pessoa fez aqui Que o molde ficou com o bichinho da estampa Ficou bem legal E parece que a pessoa fez exatamente ali, certo? Mas não Você pode pegar o molde da página E fazer ali estrategicamente no tecido estampado Máscaras para dormir Se você tem um retalho maior aí Você pode fazer máscaras Se você tá fazendo kits pra viagem Ou alguma coisa do tipo E sobrou ali um retalho De tamanho assim Mediano E que dê pra você fazer uma máscara Você pode fazer uma máscara E presentear Dar de brinde pro seu cliente Ou você pode fazer pra você Ou pra presentear também Continuando Nos retalhos tamanho médio Você pode fazer uma carteirinha Sim, uma carteira No nosso caso aqui É um porta cartões Mas você pode fazer uma carteira Normal mesmo Com a técnica de patchwork Pra você ter um tecido Uma área de trabalho De costura um pouco maior No nosso caso aqui A pessoa fez com dois tipos de tecido Tanto o verde Que é pra ver Tanto o verde Que é a parte de dentro Quanto o azul e verde Que é a parte de fora Então você pode brincar Com essas cores também Não precisa ficar só Na cor predominante Que é No nosso caso aqui É azul Você pode pegar Um detalhe E colocar Pelo forro Um detalhe Da parte de fora E colocar no forro Porque a cliente Vai super amar Essa brincadeira de cores Que você faz na costura E continuando Na brincadeira de cores O que temos aqui Porta copos Sim, você pode pegar Estampas diferentes Mas que tem a mesma tonalidade No nosso caso aqui É o verde Você pode reparar Que todos os porta copos Eles tem estampas diferentes Nenhuma é uma estampa igual a outra Mas tem o mesmo tom de verde Ou parecido Então você pode pegar Vários retalhos Com o mesmo tom De verde De azul De rosa E fazer essa brincadeira Fazer um kit De alguma coisa Que você estiver costurando Com aquela mesma paleta de cores Mesmo que a estampa Seja diferente E fica super bonito Faixas de cabelo Faixas de cabelo Também é uma ótima opção Pra você que tem Vários retalhos Aí de cores diferentes E que você quer Fazer algo diferente Então Tem essas tiaras Que você pode sim Aplicar nos seus Que você pode pegar Os seus retalhos E aplicar nesse projeto E depois desse mega vídeo Feito com retalhos Deixe aqui nos comentários O que que você faz Com retalhos Deixe aqui nos comentários Se você usa Bastante retalhos Ou se você joga Fora os seus retalhos Também Deixe seu like Se você não deixou ainda Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve No botãozinho vermelho Aqui embaixo Se você ainda não Participa da família E me segue Em todas as redes sociais Todas elas estão passando Na telinha Link na descrição Pra você curtir Todas as novidades No mundo da costura Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado De alguma maneira Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau